Os policiais civis deflagraram a operação Legalidade Máxima, que vai mudar o atendimento da polícia enquanto os salários não forem pagos. A decisão foi tomada entre os servidores da Polícia Civil de Goiás. Nós não faremos greve, nós não prejudicaremos a sociedade, nós atenderemos a população, faremos o RAI, faremos o TCO, né? Porém, nós cumpriremos a lei. Como assim? Ora, devido ao déficit pessoal, hoje a Polícia Civil tem um déficit de 54%. Falta servidor. Nós então nos desdobramos e exercemos a função, muitas vezes que não é nossa. O governo divulgou um cronograma em que diz que policiais civis que estão com salário atrasado vão receber no dia 21 de novembro. Servidores públicos de outras categorias devem receber antes disso. Por que pagar setores da própria Secretaria de Segurança Pública e não pagar a Polícia Civil? Então, nós não podemos aceitar que o governo atrase salário de qualquer servidor. E ainda mais que pague alguns servidores da mesma parte e não pague outros. Instituições que representam as categorias dos servidores públicos acionaram o governo na Justiça de Goiás por causa dos atrasos. Essa é a primeira vez desde 2011 que o pagamento dos servidores acontece somente após o dia 10 do mês seguinte. O governo disse que todos os salários serão pagos até o dia 22 de novembro e que 85% da folha total já foi quitada. Os policiais civis reclamam que além do atraso, os descontos são mantidos. Um exemplo terrível é o IPASGO. O IPASGO é cobrado em folha. O Estado não pagou. Cobraram na nossa conta. Ou seja, nós não temos dinheiro para pagar e estão cobrando na nossa conta. Entrando em cheque especial. Nós estamos endividados. Por quê? Porque o Estado não se importa com o servidor público. E se não se importa com o servidor público que garante a segurança do cidadão, não se importa com o cidadão.